Paz e bem, minha irmã, meu irmão brasileiro, eu estou aqui no lugar muito especial para o Ceará, na Barra do Ceará e ao mesmo tempo vizinho ao Marco Zero de Fortaleza. E nesse domingo nós vamos ter uma decisão, uma decisão que não vai impactar apenas aqui na nossa capital, mas vai impactar no Brasil inteiro, porque não são apenas as capitais, 18 capitais que vão ter eleições de segundo turno, mas também mais de 30 cidades brasileiras. E a gente precisa ter um voto consciente e a participação das pessoas nas eleições. Não tem instrumento mais poderoso para mudar a relação dos nossos filhos, dos nossos netos com o futuro da nação, do que se não for através do voto. Então eu peço a você serenidade, confiança, fé. É importante para a democracia você participar dessa festa. Pesquisa os candidatos. Você vai ter aí dois em todos esses municípios e essas capitais. para decidir por um. É muito importante você pesquisar, você procurar olhar no olho de cada um. Dá para sentir a verdade, da forma como fala, do que é que já fez em sua vida. A verdade hoje está muito na cara das pessoas. Então a partir do momento que você se omite de um processo, você deixa os maus continuarem a fazer o que estão fazendo. A maioria da população brasileira é composta de pessoas íntegras, corretas, trabalhadoras. Então a sua participação vai ser fundamental para a gente mudar essa realidade. De um país tão rico como o Brasil, e está numa situação de perrengue como a gente vive na questão do emprego, na questão da segurança, na questão da saúde. Eu digo para vocês que aqui em Fortaleza a decisão, ela transcende, porque nós temos oligarquias que estão querendo permanecer no poder, há muito tempo dominando, mandando e desmandando, e é fundamental que você veja quem está com quem, quem é aliado dos poderosos, quem é aliado do povo. É um momento de decisão, eu repito. E é através da política humana que nós vamos conseguir fazer uma realidade diferente. Essa decisão desse domingo não impede de você não ter votado no dia 15 de novembro, no primeiro turno. Você pode votar agora, sem problema nenhum, mesmo que você não tenha votado. Então compareça, mobilize as pessoas que você conhece, escolha o candidato com a sua consciência. Não troque seu voto por nada, absolutamente nada. Porque daqui a algum tempo, se você trocar, a pessoa vai chegar para você, na hora que você precisar de uma escola para o seu filho, dar saúde para a sua mãezinha, uma situação de doença, a pessoa que ganhou vai virar as costas para você e vai dizer, ó, eu não te devo mais nada, não vem me cobrar não, eu já te dei, já troquei com você lá atrás. Então, é um voto que vai repercutir na vida por muito tempo. E que a terra da luz, o nosso estado do Ceará, deixe de ser terra da sombra, terra das trevas, que nosso aeroporto que fica aqui próximo, ele não seja mais alvo de tantas operações da Polícia Federal, descendo o avião o tempo todo, nesses escândalos de corrupção que tem acontecido aqui. E que traga turistas, olha que beleza, que traga empreendedores para gerar emprego, gerar renda, e não apenas a Polícia Federal para acompanhar escândalos de corrupção. Que Deus abençoe você e sua família. E dia 29 é o dia da redenção, é o dia da renovação, é o dia da libertação do nosso povo, que já é libertário por natureza. Aqui é terra de Bezerra de Menezes, aqui é terra de Padre Cícero, aqui é terra de Bárbara de Alencar e de Dragão do Mar, que acharam, inclusive, o túmulo essa semana, um dos grandes redentores da nossa terra, que não deixou navios negreiros chegarem, aportarem aqui no nosso Estado. Olha que bênção que a gente teve. O primeiro Estado a libertar os escravos foi o Estado do Ceará. Não é à toa que nós somos considerados terra da luz. Que essa libertação aconteça na política. Muita luz, muita paz. Obrigado. Muita luz.